Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Chama no piseiro, é dia chica, chegou Empurra o menino Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe E uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga e aparece E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tá mais suadinho Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E na hora que você tava suadinho Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Se é melhor você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Meu pessoal, você compra o seu pescoço Vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Erra penetra ele praticamente